Música Sou você, negócio com medo Fiel como calma, sou capaz de dar minha vida Mas olha, não percebo a bola Se pular a ser que eu der fundo, comigo não rola Sou de me entregar, de corpo e alma na paixão Mas não tente nunca enganar meu coração Amor pra mim, só vale assim Sempre se sabe de verdade Adoro, sou uma tremida Sou toque, sou simples, olhar Só me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Ao baixo da pele de gata Eu me escondo numa loba Quando estou amando, eu sou mulher de convenção Eu desço no meu salto Faço o que te der prazer Mas sou meu rei A minha lei Você tem que examei Senhora, sou uma mulher de te beijar Se você me trair Eu não sou o novo amor Só pra me distrair É Viva praça, mas não me destrói Porque sou do cantado, não vai eu Eu não conto a mão de quem brinca com a relação Sou uma boneca atrás Sou um futuro Trata de grappling Mas também sou de contar o mal Pela raiz Eu não divino você com ninguém Não nasci pra viver com areia Não me deixe saber Será bem melhor pra você Me esquecer Simbora, simbora! Simbora, simbora! Simbora, simbora! Simbora, simbora!